Estou me achegando para falar para vocês de WN Equipamentos Agropecuários e de vez Indústria e Comércio Representantes Agromaral para Medianeira e região Para você que quer trabalhar na área de suinocultura e avicultura Eles fazem o projeto e a construção da obra aí na sua propriedade Também implantam todo o equipamento aí dentro Desde alimentadores, bebedouros, tudo isso automatizado e com garantia Também uma equipe técnica para te dar o suporte do dia a dia Entra em contato, seja cliente dessas grandes empresas